Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova Olha só nossas galinhas, olha como são mansinhas A gente chegou aqui e elas já vêm tudo junto Hoje pessoal vamos estar fazendo a coleta de ovos Vamos falar um pouquinho sobre a nossa produção Como é que está a nossa produção nessa época do frio E também falar um pouco, mostrar a gente fazendo as embalagens de ovos Entregando um pouco também dos ovos Então acompanha o vídeo e se inscreve no nosso canal E deixa aquele like E aí 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 Pessoal 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 Essa daqui É a coleta Que fizemos agora cedo Das frangas Deu Duzentos e Vinte e três Né Cento e cinquenta e setenta e três Agora vamos tirar os ovos ali Das galinhas Mais velha Que é essa de baixo aqui Elas estão produzindo menos Por ser já bem É Bem antiga Tchau 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 Pessoal, tiramos aqui 107 das galinhas do lote mais velho. Então esse lote aqui mais velho, vou ficar com ele por mais algum tempo só. E vou estar vendendo, vou estar anunciando aí pra venda. Porque elas já estão produzindo um pouco. Então pessoal, vou mostrar um pouquinho pra vocês o que a gente faz depois que trazemos os ovos lá de baixo. Essa daqui é a primeira sala onde a gente vai fazer a limpeza dos ovos. Aqui são os ovos que trouxemos. Os ovos sujos colocamos aqui dentro da pia pra lavar. E os outros limpos a gente coloca dentro já dessa caixinha. E passamos depois lá pro outro cômodo, que é o cômodo de ovoscopia. Esses são os ovos limpos que já separamos. E agora eu vou mostrar pra vocês onde passamos eles pra outra sala pra fazer a ovoscopia. E a classificação também. Aqui é o aparelho de fazer a ovoscopia, a máquina. E então aqui conseguimos olhar se o ovo tem alguma trinca. Pode ver que esse daqui, olha, ele tá com uma trinca. Então a gente consegue ver por aqui. Essa máquina ela ajuda bem também. E tem que ter ela pra gente estar com a granja legalizada. Depois daqui vamos pra classificadora. Essa daqui é a classificadora. Classificamos aqui os ovos grandes e médio. Tem vídeo no canal falando sobre todos esses equipamentos que utilizamos aqui na granja. Os ovos que param em cima são os ovos grandes. E o que param embaixo são os médios. Agora eu vou mostrar pra vocês a embalagem também que fazemos. Colocamos os rótulos em todas as embalagens que saem daqui. E depois de ter feito a separação por grande e médio, vamos estar rotulando as embalagens com o nosso rótulo da granja inova. E vamos estar colocando também a data do dia da embalagem, tá bom? É o que fazemos aqui. Bom, depois de todas as rotuladas, colocamos dentro da caixa, caixa de 30 dúzias e passamos pra nossa sala de armazenamento. Então, essa daqui é a sala final, é a sala de armazenamento. Deixamos as caixas aqui e depois daqui, da nossa sala de armazenamento, levamos para o carro para fazer as entregas. Bom, pessoal, agora a gente já está aqui com o nosso ninho, o nosso guerreiro aqui. Já colocamos as caixas dentro dele, pra gente já estar realizando as entregas. Vamos fazer as entregas e vou estar mostrando pra vocês. Igual eu estou mostrando aqui passo a passo, desde quando a gente colheu os ovos, fez a limpeza, armazenamento, tudo. Tá? Então, vamos mostrar também, entregando a produção. Então, se você já gostou, deixa um joinha, compartilha, se inscreva e deixe seu comentário aqui, se você assistiu até agora. E vamos lá. Bom, pessoal, vocês assistiram aí todo o vídeo. Vou estar terminando o vídeo aqui, fazendo a entrega, realizando a entrega aqui no mercado. E obrigado por nos assistir até agora, espero que você tenha gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Ah, gente, pera aí. Voltei aqui. Não esqueceu de dar o like, né? Deixa o joinha aí, deixa o like pra gente. Valeu! Não esqueceu de dar o like, né?